Olá amores, vou fazer um tour aqui pela minha casa em Los Angeles, muita gente me pede, estou morando aqui já tem 8 meses mais ou menos Estou gostando da casa e por ser uma casa meio carinha, a galera quer ver, aqui tem um monte de coisa louca Tem um quarto que eu vou mostrar ainda, tem um cinema, tem uma piscina com vidro embaixo, tem academia, tem piscina interna Tem um dinossauro, não, uma girafa de ouro, tem privada automática, tem uns carros aqui Então eu vou mostrar isso tudo pra vocês hoje, são 3 andares, eu não sou profissional de mostrar nada, não sou um cara rico, eu sou um cara pobre com dinheiro Eu vou depois gravar um vídeo também, fazer uns tours pelo carro, mas eu vou mostrar aqui por fora primeiro A casa fica em West Hollywood, do lado de Beverly Hills, aqui em Los Angeles, aqui ó, dá pra ver a vizinhança mais ou menos Tem a mansão ali em cima Mora aqui do lado o Ken Reeves, que fez Matrix e John Wick, mora o Jesse Bieber, Drake, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Jay-Z E todo mundo, né, eu acho que todo mundo mora aqui Tem esse carrinho, que tá meio sujo porque eu comprei as peças, é um Skyline R34, tipo do Brian no Velozes e Furiosos 2 e 4 Eu pedi as peças, ele vai ficar igualzinho do Brian no filme, tá vindo do Japão Eu não vou fazer os tours por dentro do carro não, mas eu comprei esse Rolls Royce agora, essa semana E não vou fazer o tour por dentro do Rolls Royce sem nada, posso mostrar aqui rapidinho Como se não tá chave Scalade Lamborghini Aventador Ferrari F8 Spyder Maserati MC20 Ainda vou pegar mais uns carros, mas a garagem tá ficando meio grande Tem o T3 linha também pro dia a dia Vamos começar pelo primeiro andar E como eu disse, outro dia eu faço um tour por dentro dos carros Aqui é bem safe, bem tranquilo, então a gente tem um monte de patinete que a gente anda ali por baixo Aqui pela vizinhança A casa toda, gente, é controlada por um aplicativo chamado Savant A gente consegue controlar a casa toda aqui Ver as câmeras, abrir a cortina, ligar as luzes Dá pra trocar as cenas, dá pra ligar todas as TVs que liga aqui, liga todas as TVs da casa Vou clicar isso aqui Ó, já ligou essa TV Que é uma TV aqui fora Porque essa área que a gente deu serve também como uma boate Então nessa TV aqui de fora Você pode deixar alguma coisa enquanto o pessoal espera aqui Às vezes bota um banquinho, alguma coisa E eu vou ler a TV Cara, liguei todas as TVs da casa Então A galera pode ter tomado um susto Tá zoneado, galera Mas vocês pediram pra ver o tour Aqui tem um, como é o nome disso aqui? Adega É uma adega, é gelada pra cacete É bem gelada, vou ter como mostrar o quanto é gelado num vídeo Mas tá faltando bebida porque é, como vocês podem ver ali Tem um negócio aqui ontem Acho que o certo de profissionais é arrumar a casa A gente faz um tour Mas assim tá bom também Então Aqui tem um São várias TVs São sei lá quantos TVs Quatro TVs Formam um telão Esse não cinema Mas aqui quando a gente faz uma festinha A gente bota esse negócio Esse giga aqui, eu aluguei essa casa, né gente? Ah, são 170 milhões Eu não vou comprar essa casa Eu acho que vale mais a pena construir a casa Mas tem umas obras de arte louca Olha aqui, ó É um negócio meio doido Um negócio meio doido aqui Ó, aqui Eu falei que é meio que um ambiente de festa Também tem caixa de sol no teto Essa luz aqui é bem brintinha, ela serve Tem a lareira Mesinha de sinuca Aqui tipo um bar E aquilo ali são garrafas de whisky Que usa como decoração Tem essas armas de decoração também Depois a gente grava pra mostrar melhorzinho Eu já vou mostrar a piscina Vou começar aqui pela academia Ó, a porta de correr É uma corrente automática Uma TV E uma, essa piscina gelada Tem outras três piscinas São quentes Mas essa piscina É totalmente gelada Pra depois que você malhar aqui Você entrar nessa piscina Eu particularmente faço isso Tem essa sauna Que tem Bluetooth embutido nela Então você liga a sauna E bota o seu telefone pra tocar Que fica aí dentro tranquilo Chuveirinho Pra depois da sauna Ou da academia Ou de qualquer coisa Você tomar um banho É um chuveiro bem doido Tem aqui um salãozinho Pra cortar o cabelo Eu gosto de fazer bastante coisa em casa Então tem aqui pra lavar o cabelo Aí tem essa red light Pra ficar uma luz boa Aquilo ali pra esquentar a toalha Vou botar aqui pra fazer a barbinha Aqui pro lado Tem uma salinha de massagem Que eu também já usei Tem essa luz doida Uma salinha de massagem aqui Aqui é bem vedada Tem isso daqui Que é de drenagem linfática E outras coisas Que eu não sei o que é E uma máquina de depilação a laser Pra não ter que sair de casa Pra fazer drenagem linfática Depilação a laser Dá pra fazer tudo em casa Tem... Como é que chama isso? Um aquecedor de pé Um aquecedor de pé Pra aquecer o chão Você seleciona aqui E bota que temperatura Você quer que fique o piso Pra você não ficar no piso gelado Porque aqui de vez em quando Faz um grau Dois graus No inverno Você consegue selecionar Pra quando você acordar Vai começar a esquentar E desligar Quando for de noite Porque ninguém vai usar Para cargar essa energia ator Tem mais um banheiro aqui Que tem alguns banheiros aqui Que é a privada automática Vai estar lá com a câmera Pra mostrar A privada abrindo Você chega perto Ela abre E se limpa Antes do... Também tem aquecedor de pé Aqui no banheiro E dá pra controlar A privada aqui Ela fecha automática Também Dá de carga automática Esquenta o assento A privada é bem burra Dá pra não cair aí dentro Esqueci de mostrar Ah, essa aqui é a coisa que ele puxa Aí puxaram pra frente a TV E esqueci de botar de volta Tá? Mas olha aqui E essa câmera De... Como é que é o nome? Nitrogênia Câmera de crioterapia Eu não uso isso Porque no contrato Eu também não posso Usá-la Porque precisa de um profissional Então se eu chamar um profissional Eu posso usar Mas eu acho que ninguém Eu nunca usaria Eu nunca me meteria Dando uma câmera Que joga Gás criogênico em mim Sozinho Eu não sei o que eles acharam Que eu iria fazer isso Olha, essa aqui também A gente clica aqui pra abrir É uma sala de yoga É automático Pra você entrar Ficar aqui no... Fazendo sua meditação Você consegue ligar Umas luzes vermelhas Meio doida É... Tem umas plantinhas Pra dar uma vibe boa Só que tá assim Meio bagunçado Porque a gente Fez o nosso zoológicozinho aqui É uns lagartos Que não tem no Brasil Eu sei se o nome Dragão Não sei o que Esse outro bichinho E aqui tem um canalhão Aí tem as comidinhas dele Tem os negócios deles Mas aqui, ó Também é aquecedor de pé Vou dar pra você mostrar aí Vou mostrar ali a piscina E outras coisas Aí tem muita coisa O vídeo vai ficar longo Mas é legal Eu sempre gostei Quando eu não tinha dinheiro De ficar vendo vídeo De casa top Sempre gostei Sempre Porque então Tô fazendo pra esperar A galera também Gostar E aí